Pô, o Bimba tá mandando ver com o Alzira, hein? É, o Bimba não brinca em serviço. Vamo lá falar com ele. Hã? Vamo lá falar com ele. E aí, cara, tudo bom, Pá? Tudo bem? Tudo bem, como você tá? É. E aí, tava mesmo esperando falar com vocês. Que bom, Zira. É, vocês... Ô, Alzira, então amanhã a gente repete a dose. Tá ótimo, maravilha. Que bom que a gente tá conseguindo fazer isso todo dia. É, que bom. Todo dia? Nossa, e assim, você não fica cansada, não? O quê? Com o Bimba? É. Cansado não. E você devia experimentar. Ui! Como? Não, quer dizer, galera, vamos nessa. Vamos nessa, eu tô com fome, Alzira. Então tá, tchau, Alzira, até amanhã. Valeu? Galera, olha só, vamos lá. Vocês viram, réu? Tava tudo bem. Muito bem, flores e cravos do meu jardim. Agora que somos uma família, temos que prezar pelo bem-estar um dos outros. Por exemplo, quem foi que deixou esse tênizinho aqui no meio da sala? Eu. Leva isso já pro quarto, menino. Caraca, Maria Cláudia, eu tô falando igualzinho a minha mãe. Agora, Renato Cornélio? Tá bom, então. Muito bem. Daqui a pouco todos vamos lavar as mãozinhas para sentarmos na mesa e almoçarmos juntinhos, tá bom? Eu prefiro fazer meu prato e comer aqui na sala, porque vai passar um fim irado agora à tarde. Eu não posso perder. Eu quero levar o controle, tá? Nem pensar. Nada de TV na hora das refeições. Ô, Maria Cláudia, por que Maria Cláudia? Por quê? Porque a hora da refeição é uma hora importante que a família tem para conversar, para discutir como que cada um vai. O que é, Maria Cláudia? Você não acha que você tá... Ju, querida, eu não acho nada. Eu tenho certeza. A hora da refeição é uma hora sagrada, mas o que é isso? Ah, e depois nada de sair correndo, porque cada um vai lavar seu prato. E depois fazer o dever, e depois arrumar a cama. Ai. E o senhor, seu J.P.G., eu acho que vou dar um pente fino de presente para o senhor, porque o tanto que você coça essa cabeça, meu filho, só pode ser piolho. Tem que raspar de novo. Vem cá, meu filho, deixa eu dar uma... Ô, Maricô, sai pra lá. Ô, Zuleide! Ô, Zuleide, você tá vendo isso? Tô, tô vendo, sim. Mas você não vai fazer nada, não? Não, não vou fazer nada. E você vai fazer o que a Maria Cláudia quiser. Ela que manda. Ai, obrigada, querido. O que você me chamou? Eu quis dizer obrigada, Zuleide. Professor Casca? Ô, dona Tânia, que bom que a senhora veio. Olha só, saiu o resultado do teste. Ai, e aí? Eu tava certo. Era vaselina. Passaram vaselina na passarela. Um tipo de vaselina muito comum na construção civil. Na construção civil? Olha só, mas que interessante, da exemplo. O que é isso? O que será que essa doida vai fazer? Vai, vai, meu querido. Remexe tudo, sujeira por sujeira, casca por casca, por mais nojento que casca teve. O quê? Desculpe, casca. Sem problema, dona Tânia. Vai, vai, olha, isso é nem na pula. Não sabe por quê? Às vezes, a coisa mais inocente assim pode trazer o culpado de uma investigação. Eita! Olha só o que eu encontrei. Opa, opa! O que é isso? Balada de vaselina. Mas olha aí, não é que encontramos mesmo? Ah, achei. O quê? Você, Sérgio Paulo Roberto, em primeiro lugar eu queria pedir desculpas por chamá-lo aqui às pressas, mas é que realmente o assunto é muito grave. Não poderia deixar pra amanhã. É, não poderíamos esperar de jeito nenhum. Bom, se o senhor está me deixando preocupado, o que foi que aconteceu, professor? Olha, eu confesso que eu estou acostumado com as maluquices do meu filho, mas quando o senhor me ligou eu fiquei muito preocupado. Fala aí, Dom, o que é aí? O que é é o seguinte, eu pedi pra dona Tânia investigar a passarela e ver por que as meninas levaram aquele tombo. Bom, eu descobri que aquele tombo conjunto, aquele tsunami passarelístico, aquilo realmente não foi acidental, aquilo foi provocado, porque eu encontrei vaselina na cena do crime, quer dizer, na ponta da passarela. E você está dizendo que fui eu que coloquei esse troço lá, né? Não, é que nós temos uma certa certeza disso. Por favor, doutor Paulo, examine essa lata. Uma lata, viu? Uma lata de vaselina, que o senhor conhece bem, não é? É, eu tenho uma construtora, a PR3, nós usamos esse produto frequentemente, né? Se o senhor olhar no fundo da lata, o senhor vai poder ver a marca da sua empresa aí nessa lata. O logo da PR3. Logo, essa lata veio da sua empresa. Como o Bernardo está fazendo o estágio lá, eu acho que temos o assunto resolvido, não? O que o senhor está querendo dizer? Ué, parece óbvio. O Bernardo foi até a empresa, pegou a vaselina, veio para o colégio, passou na passarela e provocou aquele tombo coletivo. Isso é muito grave, você está expulso do colégio. Obrigado.